Eu agradeço a Deus por ser um bom cidadão, eu agradeço a Deus pelo leite e o pão, eu agradeço todo dia, eu agradeço. Eu agradeço a Deus pelos dias de paz, graças a Ele conquistei os meus ideais, eu agradeço o papo em dia, eu agradeço. Alô, alô, alô São Paulo, alô, alô Brasil, excelente quarta-feira. É, sejam bem-vindos e bem-vindas, começa nem depois nem antes, é no horário, hein? São 11 horas da manhã, aliás, 11 horas um minuto, horário brasileiro de verão. A partir de agora, como eu falo, olha a hora, olha a hora, a partir de agora o papo em dia está no ar. A partir de agora com alegria, com alto astral, com uma gastronomia sempre de qualidade, com atrações sempre bem legais, com música, com informação. É com o jeitão papo em dia de ser. E a você, como eu falo todo dia, pelo Brasil afora, de ponta a ponta, o país inteiro nos vê. Obrigado a você em todas as capitais, mais no Distrito Federal, em grandes cidades, litoral, interior, vilarejos, enfim. No sertão do Nordeste. Alô, vocês que estão também no Espírito Santo, Rio Grande do Sul, muito obrigado, viu? Alô, Santos, meu amor, minha terra natal, que faz aniversário dia 26. Santos, a cidade, faz aniversário 26, que é sábado. São Paulo é sexta e nós estaremos trazendo na sexta-feira um programa especial para homenagear São Paulo, tá? Vai ser quase que um programa tudo feito da rua. Tudo feito com externas, como a gente fala, é de pontos importantes da capital paulista. Tudo isso mostraremos na sexta-feira, no dia do aniversário da capital paulista, tá? Hoje eu vou inverter, hoje eu vou inverter. Eu vou depois na comida e primeiro na música hoje, hein, Bia? Bom dia! Como é que você vai? Bom dia! Tá bem? Prazer em recebê-la, hein? Obrigada, eu estou muito feliz de estar aqui no seu programa. Ó, o nome dessa moça, Bia Sossecki, a partir de Quitandinha, Paraná. Alô, Paraná! O estado do Paraná todo nos vendo, não é? Quitandinha, ela me falava, 60 quilômetros distante de Curitiba. E a Bia que já tem quantos anos de carreira, Bia? Eu tenho 16 anos de carreira. 16 anos de carreira. Já tem quantos CDs? Cinco CDs gravados. Cinco CDs gravados. Ela e seu acordeão ou sua sanfona, como eu falo? Depende da região. Lá, como é que vocês falam? É, gaita, né? Gaita? Mas é sanfona. Ah, é? Ah, também. No sul é gaita, né? Ah, tá. É gaita, sanfona, acordeão. Tem mais alguma outra maneira de se chamar? Não, é só essas três. Tá, tá. Olha, a Bia que vem hoje ao programa, e até na ficha que a Bianquinha Karina me preparou aqui, ela tem, como disse, 15 anos de carreira. Ela está com mais de 100 milhões de visualizações nos seus vídeos e mais de 300 mil seguidores em suas redes sociais. mais, ela é a primeira sanfoneira do Brasil a lançar a sua linha de acordeão. O que é isso? 40 barra 27 baixos. É, uma linha de sanfona da Minuano, 40 baixos, ela é pequena, né? Ah, tá. Então... Ah, aquela pequenininha? Isso, é pequenininha. Sei, 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 sei. Isso, a linha dela com o meu nome. Opa, Minuano Acordeões, que é uma empresa parceira sua, é isso? Isso, com certeza. Ótimo. Ela tem 5 CDs gravados, vendeu 14 mil CDs de mão em mão em festas regionais, acompanhada de sua mãezinha. Isso ao final de semana, quando tinha 10 anos, até os 17. Já teve a participação do padre Reginaldo Manzotti, uma faixa do seu terceiro CD, Senhora das Multidões. Então, hoje, uma das atrações do nosso Papo em Dia é a Bia Sosec. Esta mulher que aqui está, você é nascida em Quitandinha mesmo? Sou nascida e criada em Quitandinha, Parana. Paranaense legítima. Que está aqui para lindamente tocar sua sanfona, seu acordeão ou sua gaita, como ela disse, depende da região, e vai nos presentear hoje. Eu vou ali na cozinha e já volto aqui, pode ser? Tranquilo, beleza. Você é bom ali? Bom, lá em Quitandinha, qual que é o fórtico? Olha a comida aqui, é o carro-chefe lá. Ah, é lá, assim, é o churrasco, a maionese e o risoto, né? Risoto de quê? É, risoto de frango. De frango, gostoso, hein? Ah, minha Nossa Senhora, pô. Ó, já volto aqui, pode ser? Tá bom, beleza. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. E hoje eu inverti a ordem por um motivo justo. Até porque ela me falou, hoje você me apresente depois. Falei, você manda, você manda. Então, deixa eu cumprimentar, dá licença. Deixa eu colocar a ficha aqui. Meu óculos aqui, que eu só tenho esse, se quebrar, não enxergo nada. Lilia Guiara. Excelente dia, meu querido. Fala, fala assim, um beijo no teu coração, fala. Um beijo no seu coração. Adoro essa frase, linda, linda, linda. Ó, quero saber o seguinte, Lili. O que que vai sair de tudo isso que você trouxe aqui? Que as pessoas nos veem pelo país afora. Você, moço, moça, senhor, senhora. Criançada, ainda em férias. Toda a família assistindo a gente. Qual vai ser hoje o menu, como alguns podem falar, hein? Pastel. Eu vou ensinar a fazer a massa do pastel. Um recheio de carne. Tem o vinagrete também, que se der tempo. Eu vou ensinar. Mas pastel não é bom em qualquer lugar? Não, claro que não. O de casa é mais gostoso que aquele... Ah, sim. Aliás, que o de feira, o de feira gozado. Achei que já foi melhor. Já foi melhor. Eu também acho. Não tá, né? Eu tô achando que o recheio em qualquer pastel de feira tá meio mexuruca, não tá? Ah, pessoal, aqui vocês vão numa... Tem aqui na José Maria o Itaquer, que é uma avenida aqui pertinho, né, Robertinha? E aí, de sexta-feira, a rapaziada vai lá. Eu já fui também. Gozado. Achei que os pastéis de feira, geral, já foram mais recheados. Tá tudo meio... Meio pra baixo, né? Meio anêmico, sei lá. Bom, pastel caseiro de carne com ovo de codorna, ou um é só de carne e o outro é só com ovo de codorna? Não, é ovo de carne com ovo de codorna, mas eu vou mostrar... Ovo de carne? Não, pastel de carne com ovo de codorna. De carne com ovo de codorna. E eu vou mostrar uma técnica, porque... Já comeu pastel com ovo? Aquele pastel especial? Já, já. Com carne moída e ovo. O ovo fica ressecado, não fica? Porque ele é cozido, depois ele é codido, de perceber. Eu vou mostrar uma técnica que não fica ressecada. Legal. Ó, que carne... Bom, vamos já, Robertinha, ainda nos ingredientes? Os ingredientes. São 11h07, olha a hora, olha a hora. Já já tem o Eli, com o Forte Organ, nosso parceiro. O João sempre me pede, o nosso J.Borges, meu diretor, sempre me pede para anunciar o que vem por aí também, oportunidades comerciais. João, você fala e eu não esqueço, viu? Já já tem o Eli, com o Forte Organ, diariamente necessário. Já já tem essa informação também. Já já vou nos jornais, deixa eu ver, Folha, Estadão, é da... Oi, o Bolsonaro, que comeu no bandejão. Eita, não, isso foi engraçado, né? Não sei se é marketing ou não, mas, né, sei lá. Bom, telefone, já? 2578-600. 2578-60011, é o DDD. Telefone livre, leve, solto, aberto para você. Primeira ligação do dia, alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? É o João Oliveira, aqui do Tatuapé. Ô, João, Tatuapé aí, pô, Tatuapé. Tem muito bar, muito restaurante, é bacana aí o bairro, hein, João? É bom demais, né? Já foi no Macaxeira? Já fui, é bom demais, hein? Macaxeira é bacana, hein? Bacana demais. Eita, coisa boa. Já foi no... É Parrilha, uma casa argentina, é Parrilha o nome? Não, não fui, ainda não. É Parrilha, né, o nome? Acho que é, né? É, acho que é, acho que é. Mas eu não fui, não, mas eu... Ô, João... Já foi no Macaxeira, é bom demais. É bom, bom. Esse patelzinho, eu quero um patelzinho, guarda pra mim, hein? Quantos você quer? Quantos você quer? Só dois. Só dois? Só dois. Então eu vou guardar pra você. Mas como é que eu faço pra te entregar, João? Vou até o Tatuapé. O quê? Manda por e-mail? Ô, João, é a primeira vez que você vê a gente? Não, já é a terceira vez que eu ligo pra vocês aí. Oba, legal. Eu sou fã, rapaz. Eu vou te seguindo, é onde você foi, eu tô seguindo. Eita, coisa boa. Muito obrigado. Me permita, me perdoe, aliás, não ter lembrado. Mas, olha, você viu que linda a tamponeira que tá aí, hein? A moça é bonita, a Bia, é? Você viu? Não, a tamponeira, a tamponeira é muito bonita. Eu sei, então, o nome dela é Bia Sossecki, a moça é bonita, é? Ah, rapaz, que coisa linda, ainda tem talento, ainda toca. Além de ser bonita, ainda toca, ainda tem qualidade na sanfona, é isso? Que coisa linda. Vou dar um tomzinho aí, uma palhinha agora. Vai, toma palhinha. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir pro Rony, acho que é melhor que tá sem diagonal. Rony, fecha no rosto dela, pode ser? Ó, fica olhando nessa câmera aqui, Bia. João, tá me ouvindo, né? Olha aí, olha aí, a gente tá te presenteando com essa imagem, olha lá. É uma palhinha, uma palhinha aí, ó, boa uma palhinha. É, ó. Mas é bonita, é mulher. É bonita ela, é? Meu Deus, hein, você é solteira? Ih, você é solteira, Bia, o moço tá perguntando. Eu sou solteira. É solteira, e você é solteiro, João? Beleza. Você é solteiro? Eu sou solteiro. É também? Tô. Então você vai continuar solteiro e ela segue a vida que ela quiser. Muito obrigado, João, muito obrigado, um abraço grande ao João lá no Tatuapé. É educadíssimo, né? Você viu que eu sou, é muito educado. Brincadeira, João, muito obrigado pelo carinho de sua ligação. Vamos com os ingredientes. Aí a Bia já vem pra primeira música, pra cantar e tocar lindamente ao seu acordeon. Ela que é de Quitandinha no Paraná e é uma, não é, das atrações do Papo em Dia. Mas agora, ingredientes do pastel caseiro, que é diferente de tudo que você compra por aí, pronto. O da Lili, aliás, sou obrigado a falar. Diz todo mundo que tudo que a Lili faz aqui na cozinha é gostoso, é saboroso. Então, mais uma aula de sabor hoje com a Lili Aguiar. Pode encher a tela aí, vamos lá. Vamos lá, massa do pastel, duas xícaras de chá de farinha de trigo, um ovo, um quarto de xícara de chá de água, uma colher e meia de sopa de óleo, duas colheres e meia de sopa de cachaça. Ai, minha Nossa Senhora, daqui a pouco você fala disso, ainda pra massa de pastel, ingredientes, segue, Lili. Uma colher de chá de sal e farinha pra polvilhar a bancada, que eu vou explicar também depois. Tá, farinha de trigo a gosto e tal, beleza. Agora para... O recheio. O recheio, vai. Ali foi pra massa até então, né? Pra massa, o recheio. Tá, agora pro recheio, vai. 200 gramas de patinho moído, um tomate, meia cebola, um dente de alho, raspas de gengibre, três raminhos de salsinha picada, duas colheres de sopa de azeite, um quarto de colher de chá de cominho, um quarto de colher de chá de páprica, sal, pimenta do reino a gosto e os ovos de codorna na montagem. Tá, vem cá, cachaça. Cachaça. É mesmo? É. E é o que você vai me presentear? É, não, o que eu vou presentear é com o drink que eu fiz. Opa, Lili. E cachaça, mas a cachaça na massa do pastel serve pra massa ficar pururuca. Sabe quando você frita e a massa fica pururuquinha, ela fica crocância, a cachaça é com essa finalidade. Exatamente. Mal gosto pega muito. Nada, nada mesmo? Nada, porque não evapora. Tá, tá. E uma colher de chá de sal, papapapá, o que que eu ia te perguntar? Peraí, peraí, peraí que eu tenho que ver aqui, não é espera, é peraí. Ah, a pergunta que eu faço sempre. Se a pessoa não quiser comprar o patinho, que outra carne você recomenda? Pode comprar colchão mole. Colchão mole também vale. Colchão mole e colchão duro também vale. Tá, quando eu vejo, tem um açougue lá perto de casa, quando eu vou, vejo muitas moças, moças, enfim, outras pessoas vão lá comprar, é quando pedem pra moer a carne, pedem pro moço lá o açougueiro passar duas vezes na máquina. É melhor? É bom mesmo? Ela fica, é, ela fica mais fininha. Tá. Porque sabe quando você frita, faz o refogado, ela não fica aqueles grânulos maiores, fica mais fininha. Mais miudinho, né? Tá bom. Ó, vamos fazer o seguinte. Bia, não? Sim, é que eu ia falar uma coisa e pensei outra. Ô Bia, eu queria saber, eu queria não, quem queria não quer mais. Mas quero saber o seguinte, qual é a música que você mais gosta de cantar e de tocar também para a Rosana do Parque do Carmo, que é um bairro aqui de São Paulo, zona leste da cidade. Já fui muito ao Parque do Carmo, sempre no primeiro de maio, apresentar a Corrida do Trabalhador. Já fui ao Sesc lá de Itaquera apresentar shows de Elba Ramalho e, vai, ajuda o Tico e o Teco aqui, em Geraldo Azevedo também, conheço bem ali o Parque do Carmo. Já fui numa casa que tinha Expresso não sei das quantas, Expresso Brasil. É, eu fui, pô, nem sei se existe essa casa ainda. Lógico que no passado, depois que eu, né? Você viu o Festival da Cerejeira? O Festival da? Da Cerejeira. Não. Você veio no Parque do Carmo? Ah, tem? Não, não sabia. Ah, você nunca viu? Não, não. Eu acho que é em setembro, são três ou quatro dias só que as flores caem todas. Tá, eu vou só primeiro de maio, que é essa corrida que eu apresento. Então, Rosana, para você que acompanha meu trabalho, não é? Muito obrigado, um beijo carinhoso, muito grato pela tua audiência. Vamos lá. A que você mais gosta de cantar e tocar, manda, é a primeira de muitas no programa. Vou fazer esse solo aqui, essa música passou de 14 milhões já no Facebook de visualizações. Ave Maria, você é? Vou mandar essa música lá para o Aridelcio e para o Márcio Branco do SAF, Nova Friburgo, está assistindo a gente. Nova Rio de Janeiro. Isso. Márcio e? Márcio Branco e Aridelcio. Patrícia também. Olá, Márcio, Aridelcio e Patrícia. Para vocês, esse su... Segura. Sucesso. Vai, 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 vai. Tchau. 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 Eita, olha, eu acho o maior barato quando eu vejo vocês, que são músicos, é quando estão a um instrumento tocando, seja lá qual for, a facilidade, né? Eu fico fascinado, fico aqui babando, pô. A gente fica bobo de ver também, né? Eu adoro muito a sanfona, né? Foi um instrumento que me levou... Eu toco violão e viola também, né? Então, assim, a sanfona é o principal instrumento que chamou a atenção, que o povo gostou e eu continuo com a vibe sanfona. Eita, coisa boa. Já volto aqui com você, hein? Temos mais um telefone? Oba! Alô ao telefone, bom dia. Bom dia, meu amigo. Oi, bom dia. Bom dia, Bahia na escuta. Opa, essa voz... Eu é, pô. Eu falo com ele todo dia no WhatsApp, né? Quase que todo dia. Meu amigo Sérgio Maurício, diretamente de Salvador, Bahia. Diretamente, não sei se está na empresa agora ou se está em casa, onde quer que ele esteja. Está em casa. Está em casa? É. Já hoje trabalhou, já parte do seu trabalho já foi desenvolvido pela manhã, percorrendo as ruas de Salvador. Ele que é da Rede Baiana de Comunicações. E, Sérgio Maurício, primeira pergunta. Qual é a temperatura agora aí em Salvador, meu irmão? Bom dia pra você. Bom dia, Luciano. Aquele abraço. Parabéns pela audiência, a Rede Brasil. Temperatura, nesse momento, em torno de 28 para 29 graus. Faz muito calor. Vai ventando aí? Você mora aí perto da Orla, não? Ou o bairro que você mora venta, não? Não, não. Eu acompanho a Salvador, a capital baiana, mas eu resido na região metropolitana, uma cidade chamada Candeias, ao lado de Simões Filho, perto de Camaçari, Lauro de Freitas. É a região metropolitana que você conhece bem, né? E você, eu lá no hotel, Sérgio, aí no Carnaval, ó, no Carnaval, no Carnaval não, porque o Carnaval ainda vem, é, no Réveillon, na Virada, no Festival da Virada, que eu estive aí em Salvador, transmitindo pela Rede Brasil. Nós ficamos na Praia da Pituba, em um hotel na Orla, ali bem agradável, ventando pra caramba, bem gostoso, né? Essa cidade que você mora, Candeias, quantos quilômetros de Salvador? E lá no hotel, em Salvador, eu assisti a Rede Brasil, no Sinal Digital, no 14.1. Aí, em Candeias, como é que você nos assiste? Veja só, eu tenho Sky, eu pego aqui pelo 17. E também tem a antena digital, onde vocês entrariam pelo 14.1. Só que esse canal digital não está entrando em Candeias, esse digital. Mas quem tem Sky, quem tem o ITV, quem tem as outras operadoras, pega, sintoniza bem a Rede Brasil, com a imagem nítida, tranquila, o pessoal sintoniza. O problema é esse canal digital da região metropolitana, que eu não sei o que aconteceu. Olha a imagem aí do céu de Salvador, nesse instante, imagem ao vivo, eita! Vamos dar a soprada, pra essas nuvens, ah, pra essas nuvens, hein, Lilina, hein, bora daí. Ô, Sérgio Maurício, como é que estão os preparativos aí, em Salvador, pro carnaval? E nós falamos quando? Falamos por WhatsApp, até no dia de Nosso Senhor do Bom Fim, né? Foi, foi isso mesmo. A cidade para, é isso, né? A cidade parou, rapaz. Foram 2 milhões de pessoas nas ruas de Salvador. Foi uma festa incrível, nenhuma confusão, não tivemos nenhum problema de homicídio. No circuito da festa, mais de 3 mil policiais estavam patrulhando a área, foi tudo tranquilo. Agora é o carnaval, a expectativa é grande, você sabe que... Bom, o carnaval aqui é o ano todo, né, Luciano? Aqui tem carnaval o ano todo, tem festa o ano todo. Bom, você, gente, pra quem, também até pra explicar, só pra finalizar, o Sérgio Maurício é meu amigo, trabalhamos juntos no Rádio de Santos, no litoral. E aí o Sérgio foi embora pra Salvador, optou por mudar pra Salvador, tem lá sua família e tal. Isso tem quantos anos, Sérgio? Rapaz, 16 anos já. Tá. É. E aí a pergunta é, se acostumou com esse ritmo de festa num dia assim e no outro também, que acontece por aí? Não, não acostumei não, Luciano, não acostumei não. Todo dia tem festa, todo dia os caras ficam convidando você pra ir aqui e ali, tem forró aonde, não sei aonde, sambão, não sei aonde, lá no Pimentinha, não sei aqui no Rio Vermelho, não dá pra acompanhar não. Eu não consigo acompanhar o ritmo dos amigos baianos. É muita festa, Luciano Pattioli. Ei, Sérgio, um abraço grande pra ti, muito obrigado pelo carinho da sua ligação. Qual o nome do amigo lá que tem um restaurante que quer me conhecer? É o Antenor, rapaz, em Brotas, o Antenor aqui de Brotas, fica acompanhando o programa, tem um restaurante, se você vir no Carnaval e deve vir pra cá, na cobertura, sejam bem-vindos, toda a família da Rede Brasil, ele faz questão da sua presença lá pra saborear e comer uma muqueca, rapaz, de arraia. Já comeu muqueca de arraia? Não, não, eu fui muito a um restaurante, Caranguejo Dobrado. Sim, conheço. Isso, então, era do lado do hotel que eu estava hospedado, que estávamos hospedados, Amanda Françoso, eu e o meu diretor, o João Borges, eu fui lá comer, fui duas vezes comer a muqueca de camarão. Caranguejo? Não, de camarão, não. Ah, Caranguejo dá muito trabalho pra comer, hein, chussaca, eu não tenho paciência, pô, é? Eu já quero arrebentar os dentes, tudo. A muqueca de camarão nesse restaurante muito saborosa, muito legal, viu? É certo, é meio caro. É um dos mais caros aqui da capital baiana. Tá. Olha, pra ser... O diretor pagou, né? O diretor pagou tudo. Não, pagar a TV, pagou, lógico, opa, né? Tem que alimentar o apresentador pra ele trabalhar feliz. Ô, Luciano, eu gosto da queda quando você fala da... Quando você foi assinar o contrato, como é que foi? Ah, o meu contrato com a Rede Brasil? É assim. Você vai ter que experimentar as comidas. É a última cláusula, se eu não provar, se eu não degustar, se eu não experimentar o que é feito aqui, me dá uma multa de 5 milhões de dólares, pô. Se assinou na hora, né? Tá fechado o contrato. Como é que fala o Walter Dias, que é um radialista experiente, a partir de Santos, veteraníssimo? Como é que ele falaria... Vai, programa Papo em Dia na Rede Brasil. Como ele falaria, Sérgio? Essa Bia toca muito, ó. Luciano, eu tô... Olha, Bia demais. Você maltrata muito a dona Lili, viu? Você pega muito perto da dona Lili, viu? Vai devagar com a dona Lili, viu? Um abraço, Sérgio. Muito obrigado, viu? Um abraço. Valeu, Luciano. Bom trabalho. Ei, que foguei o dia. Sérgio Maurício, meu irmãozão lá, a partir de Salvador, né? Da Rede Baiana de Comunicações. É um amigo que eu trabalhei e que nos assiste lá pelo Sinal Digital, pela Sky, no caso dele, né? Bom, fazer o seguinte. São 11h21, olha a hora, olha a hora da gente falar de Forte Orgã. Faça uma consulta e ligue no 0800 940 3418. Vou pegar ela agora, quer ver? Ah, quase. A pequena mosquinha, né? Que estava aqui na área, né? Lili Aguiar, vamos lá. Pastel caseiro. No Papo em Dia, já já havia sosseque. Vai cantar também. Vai cantar, claro. E ao acordeão, dar mais um show no Papo em Dia. Vai, Lili. Vamos lá. A mosca está aqui. Eu comecei fritando a carne. Tá. É só o azeite e a carne. Só o azeite e a carne. Depois eu vou explicar por quê. Agora a gente vai para o comercial, né? Para o intervalo. Vamos. Quer falar mais alguma coisa? Dá mais um destaquezinho agora, só para a gente seguir. O ovo de codorna. Então, não percam, porque vai valer a pena o ovo de codorna. A dica do ovo de codorna. Tá. E um delicioso vinagrete também, que eu vou tentar fazer. Vamos ver se dá tempo para tudo hoje. Dá tempo, dá. Opa, dá sim. Daqui a pouquinho, então, a sequência do pastel caseiro com carne moída e ovo de codorna e com vinagrete, com jeitão Lili Aguiar de Ser, que é sempre muito saboroso, né? Vamos lá. Para a Giovana. A Giovana é a filhinha do nosso Zanqueta, né? A Giovana está de férias, já veio aqui uma outra vez me visitar, está voltando hoje com o paizinho dela, que é mais um colega aqui da Rede Brasil. Último dia de férias. É último dia de férias, é? É. Ê, caramba. Ué, mas vai voltar na quinta-feira? A escola? Ah, meu Deus do céu. Começa quinta e tem feriado, né? É para essas voltas de quinta-feira, é para completar o calendário, né? Ah, pô. Giovana, um beijinho para você. Muito obrigado por ter vindo aqui me visitar outra vez, tá? Vamos fazer o seguinte. 11h26, Bia Sossek canta e toca pra caramba assim, ó. Viajando pra mato grosso aparecida de tabuado Lá conheci uma morena que me deixou amarrado Deixei a linda pequena por Deus, confesso desconsolado Mudei o jeito de ser, bebendo pra esquecer Sessenta dias apaixonado Alô, extrema rolônia Toninho da gaita Um beijo Dois meses juntinho dela E assim você parece um ano Ah, eu me esforço pra dançar, não mostro a gente dançando Fiquei chateado agora Bia, você viu que eu sou, né? Um verdadeiro bailarino, né? Você é fantástico, cara Agora eu vou fazer um beijo pra você não dançar Um solinho aí, vai, vem Eeeh, vai Olha a cobra Ai, minhas costas Ai, tá bom, deu Ah, gordo, qualquer movimento já dói Toma uma cachaça que já saiba Pode? Pode Meu Deus do céu, não fala duas vezes, hein? Ô Bia, quem é que te acompanha ali, o pessoal da sua equipe? Quem é que tá ali com você? É o meu empresário, Alexandre Peixoto E a minha produtora, Denise Bueno Alexandre e Denise, sejam bem-vindos, viu? Muito obrigado por estarem aqui na Rede Brasil Também são de lá de Quitandinha? A Denise é de Santa Catarina Eles são casados, né? E o Alexandre é carioca De Casimiro de Abreu Vamos lá, um beijo pra Casimiro de Abreu Ei, amor Casimiro de Abreu E a Denise é de qual cidade? É, Itaiópolis, Santa Catarina Eita, nós vamos te falar Só a gente do Brasil inteiro hoje aqui, né? Muito obrigado, viu? Vamos com a Lili? Vamos lá, Lili Aguiar Faça essa comida que o povo quer provar Olha E todos vão se deliciar Com o pastel que você faz Sempre é gostoso E dá água na boca E dá vontade sempre de querer mais É um poeta e um pé de valsa Fantástico Oba, chegou, hein? Vamos começar com a massa Vou colocar a farinha de trigo Pra pegar mais um kit da Pan pra Lili Porque só tem o da Bia Mas tudo bem, vamos lá O ovo eu vou colocar levemente batido Só pra ser mais fácil pra estar misturando A água Na verdade é só misturar tudo Os ingredientes Tá O óleo A cachaça Cachaça Com esse calor não dá, hein? Nossa senhora E o sal? Ô Bia, com esse calor eu vou na cerveja Se eu for na cachaça no quente, me derruba Aí só empilhadeira pra me tirar do chão Nos shows eu faço uma brincadeira Eu tomo uma cachaçinha no palco Você já chegou a beber nesse estado? Não, Lili, vamos à receita Vai, não começa Se pergunta é indiscreta, né? Nossa, a gente já chegou a beber Fala, o que você perguntou, Bia? Nos shows eu tomo uma cachaçinha Toma mesmo? Me dá muito calor, pô Muito calor E a Roberta fala Não aguento mais, não faço Ah, tá bom Olha lá E quem é consciente é Robertinha Tuma na nossa produção E pelo amor de Deus Não façam como eu Que tenho dirigido embriagada por aí Ah, que isso, Roberta Aí não Mas aí quando ela sente que tá embriagada O Rony, que é o namorado dela Que é o nosso cinegrafista Que é aquele moço ali, é Aí dirige Assume o comando do volante, né? Mas o Rony me conta cada uma dela Quando ela toma uma meia dúzia Ah, meu Deus do céu Fala, eu amo você, Palmeiras Palmeiras, meu amor Ela fala Olha, mas deixa pra lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Misturada Mistura Agora eu vou ter que dar uma sovadinha nela Uma amassada Dá uma sovada nela É uma E aí Ela vai amassar Juntar com a farinha aqui E ela vai ter que ficar umas duas horas na geladeira Tá Pra ela poder Eu tenho uma outra massa ali pronta Quantos pastéis, mais ou menos? Essa quantidade de É de ingredientes A quantidade que eu passei são 16 pastéis 16? 16 pastéis A gente tem aqui hoje 2, 3, 4, 5, 6, 7 É, da equipe técnica, 7 Mas o Ivo Frota, 8 O Felipe Sampaio, Felipe Saraiva, 10 O João Borges, 11 Quem? A Bianca, 12 Tô aqui desde as 8 horas Quem mais? É Pô, a Bia, lógico 13 O O Ricardo Pô, o Ricardo tá no escuro ali Não vi, perdão É que ali a luz é mais escura O Johnny Jesus 14 Bom, o Ricardo já deu Pronto A equipe técnica hoje já está Tá Já está alimentada A carne Deixa eu te falar rapidinho Dona Benta Hoje não tem Dona Benta Essa senhora tá aqui esperando Pra ver se come pastel Eu pode ir embora que hoje não tem Pronto, fale Ó, eu fritei a carne Eu fritei a carne só com azeite Por quê? Tá vendo que ela fica mais soltinha E a Giovana também vai ganhar Ela fica mais soltinha Se eu, quando eu estiver fritando Colocar a cebola Colocar os temperos Ela vai ficar mais Ela vai ficar mais unidas Ela vai ficar mais Não fica tão solta Ó como é que fica soltinha Que é essa daí Aqui? É E é bom Então, perdão Pra massa de pastel, sim É bom ficar assim ou É bom ficar assim? Não, ficar soltinha Soltinha, é Você frita só a carne com azeite Frita primeiro Depois coloca a cebola Coloca o alho Coloca o tomate E o resto dos temperos Tá Tô te olhando Tá com uma saia de cigana, hein? Ah, meu filho Ciganinha, hein? Ela é a ciganinha Meu nada Dona do meu coração Como é que é essa? Vai, Bia Tem essa aqui, ó, também Vamos lá, então Vai, Bia Canta, canta no Papo em Dia Vai De que me adianta viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar Adeus, Paulistinha, do meu coração Lá pro meu sertão eu quero voltar Ver a madrugada Quando a passarada Fazendo alvorada Começo a cantar Com satisfação Arreio e burrão Cortando estragão Saio a galopar E vou escutando O gado berrando Sabiá Cantando no Jequitibar Ê, Bia Muito legal, hein? Sabe quem tá nos assistindo? Quem, quem, quem? O Chonadão do Trio Parada Dura O? Chonadão Chonadão, tá no fim, né? Beijo, Chonadão Você falou uma coisa Lembrei de outra É que veio aqui no programa Foi o Virgulino O Enoque Do Trio Virgulino Isso Que agora tá em carreira sola E você falou da rapaziada Do Trio Parada Dura Um abraço a todos Muito obrigado O Mato Grosso tá nos assistindo Meu vizinho, né? Meu colega de balcão De padaria Querido Mato Grosso De Mato Grosso e Matias Um grande abraço a todos Muito obrigado aí pelo carinho Ó, sexta-feira então Não se esqueça Um programa especial Da nossa Rede Brasil É aniversário da cidade de São Paulo Estaremos fazendo um programa Praticamente das ruas e avenidas Ou pontos importantes de São Paulo Estarei visitando alguns pontos importantes Falando das ruas Ouvindo pessoas O nosso Rico da Flávia É o Rico e a Flávia Santorello Que às sextas-feiras aqui vem É nesse dia O Rico vai estar no Mercadão Municipal Mostrando um sanduichão de mortadela É um programa especial Na próxima sexta-feira, tá? E por falar em programa especial Quero parabenizar a equipe da Rede Brasil Por ontem Pelo especial Marcos Pontes Não é? Que foi levado ao ar Ontem à noite Eu sou muito prático Sou muito sincero Eu não vou mudar Depois de velho eu não mudo Na edição do último domingo Eu gostei mais ou menos Mas ontem ficou muito legal Tô falando sério Ah, eu sou prático Eu não vou mudar Depois de velho eu não mudo, pô Mas a reprise ontem repaginada Reeditada É toda ela mexida E mexida pra melhor A partir do trabalho Da equipe técnica Da equipe que foi a Bauru Com o Marcelão Cinegrafista Com o Vinícius Sabatino É com todos No comando do João Borges Na supervisão de tudo Ontem o especial ficou muito bacana Muito legal Parabéns O especial falando do Marcos Pontes Que é o ministro da Ciência Tecnologia Inovações e Comunicações Mostrando o Bauru Que é a terra natal dele A entrevista que eu fiz Lá na Esplanada dos Ministérios No gabinete Em Brasília Foi tudo muito legal Viu? Foi tudo muito legal Parabéns A equipe da Rede Brasil A quem de direito Não é? Que ontem Na reprise Foi um outro especial Uma outra cara Com mais qualidade Com mais Conteúdo Com mais sustância Foi um especial Fatiolesco Vamos falar de Forte Orgã 11h39 Lilia Guiara Manchete do Pastel Caseiro Qual é? Eu estou esquentando o óleo Óleo pra fritar É óleo de canola De milho Ou De girassol Não sempre esqueço Tá, nada Menos o de soja Porque de soja Queima mais Tá A temperatura dele É aquela temperatura Que a gente coloca Um palito de fósforo Quando acender Abaixa só um pouco o fogo E pode começar a fritar Enquanto vai pro intervalo Eu vou começar a montar Os pastéis Ei, professora Lili A Bia também na volta Canta lindamente Ao lado do seu acordeão Tudo isso depois do intervalo 11h43 Olha a hora Bicho gordo Que fala pra Dedé O bicho gordo sou eu mesmo Voltamos já Até Será que um dia Isso vai acabar Ei, a Bia Sosseck O CD Seu amor sou eu Hein Com algumas faixas de trabalho Como outras cocitas Seu amor sou eu Mal de amor Tô em outra Inesquecível E jeito carinhoso A Bia Que é a partir da cidade Quitandinha Lá no Paraná Distante 60km de Curitiba Um talento Moça que Canta e toca Lindamente Hoje nos presenteando Aqui No nosso Pop em Dia 11h49 Robertinha Lili O que você Diz agora Lili Aguiar Prazer Lili Aguiar Bem vinda A massa pronta Eu vou pegar um rolo de macarrão Vou abrir, 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 abrir Até ela ficar fininha E tudo que abre e fecha Tudo que abre e fecha Perfeito A massa Pra ela não ressecar A gente tem que colocar Um pedaço de plástico Se for redondo Você corta Ou vende também Um pedaço de plástico Assim você põe Pra não ressecar Eu vou fazer a montagem Com ovo Acabo de receber a informação Atenção Acabo de receber Robertinha Acabo de receber a informação Que a Bia está assinando Um contrato de exclusividade Com o Pop em Dia E só poderá vir ao Pop em Dia Pelo período de um ano Aqui na Rede Brasil Muito obrigado Por um ano Ela não poderá ir Nenhum outro programa Da Rede Brasil Apenas um Pop em Dia Muito obrigado Muito grato Fico muito feliz Me surgiu essa agora Também não sei porquê Vamos lá Lili Vou colocar carne Aí vou fazer um buraquinho Dá pra filmar aí? Mostrar Se dá pra filmar ou não? Filmar, é Vai Faça um buraquinho Firma, firma E agora eu vou colocar Um ovo de codorna cru Eu quebrei o ovo Que dá de repente Se abrir Sai um piu-piuzinho Andando por aí, né? Será? Ah, porque às vezes Nesse calor É sempre bom quebrar o ovo Um pouco antes Ah, aquele ovo tá cru? Tá cru Eu coloco o ovo cru aqui Porque aí, quando fritar Ele vai fritar o ovo Ah, é desse jeito Exatamente Achei que era ele inteiro, caramba Não Tá, enquanto vai fritando A Lili já já volta São 11h50 Por favor Câmeras e microfones Neste moço Eli, manda pro ar 0800 940 3418 A que arte dos investimentos O pastel caseiro Coloca no ar, por favor Vai, Lili Bora lá O custo da receita É 18 reais Rendimento 16 pastéis Do tamanho do pastel de feira E sugestão de venda 6 reais Que é o valor O lucro 78 reais Essa é a sugestão do quadro Faça e venda hoje Da Lili Aguiara A gente vai indo embora Suas redes sociais Lili, quais são? Chefe Lili Aguiara Eu trouxe uma outra coisa aqui Deixa eu mostrar rapidinho Ah, tá, vai Pra acompanhar o pastel É um drink Perfeito Caldo de cana Opa Cachas Eta Ui E limão Gelo Já passou do meio dia? Já, né? Já Então pode tomar Não, ainda não Ainda não Mas se beber não dirige, hein, gente Falei brincando E aí manda pra dentro Manda pra dentro Bia Sosseck, muito obrigado A Bia vai cantar sua última música As redes sociais Ou a maneira de você contratá-la Aparecendo aí A Bia canta lindamente Fechando o Papo em Dia Vai A Bia canta lindamente Obrigado.